Mas Alfredo, um homem também, ele foi preso por violência doméstica aqui em Três Lagoas? Foi, Ana. Às 14 horas, a força tática da Polícia Militar foi chamada para comparecer ali no bairro Jardim das Oliveiras, aonde uma mulher grávida acabou sendo espancada e ameaçada na frente do próprio filho de três anos pelo ex-companheiro. A Polícia Militar foi chamada por testemunhas que presenciaram a situação e ligaram no telefone 190. A Força Tática foi designada ao local e ao perceber a viatura chegando, o machão entrou no carro e foi embora. Não esperou a Polícia Militar, iniciando uma perseguição. Perseguição essa que foi terminar lá no bairro Vila Verde, aonde os policiais militares conseguiam interceptar o carro e prender o homem que, mesmo vendo ali os policiais da Força Tática, quatro policiais não obedeceu a ordem para ficar em posição de revista, tentou fugir a pé, não conseguiu e tentou impedir que os policiais o algemasse. Foi preciso o uso da força para algemar o homem e, durante a revista, nada de ilícito foi encontrado com ele. Na residência da vítima, assim que presos, os policiais voltaram para conversar com a vítima. A mesma estava com hematomas no rosto, um corte na boca, marcas no pescoço e também no tórax das agressões sofridas. Ela contou que o mesmo não aceita o fim do relacionamento, teria ido na casa dela, a agredido, já que ela está grávida e, na frente do filho, ela diz, ele teria dito, eu voltarei e vou te matar a tiros, vou buscar um revólver. Com isso, o homem acabou preso, tanto pela lesão corporal, violência doméstica, descumprimento de medida restritiva, já que a justiça teria proibido o mesmo de chegar perto da mulher, além, é claro, da desobediência, manobras perigosas, além de várias infrações de trânsito, Ana.